No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado, não espero seguir minha vida Até ela começar a seguir a dela, e do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada beijo no roxo que eu trabocadava, morria de raiva, e ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada, eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora, era só liberdade provisória Alô Murilo Palácio, Marcelo Palácio, Grupo Dimensão, São Luís Alô Júnior Maranhão E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no roxo que eu trabocadava, morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar Era só liberdade provisória Só na fozinha Alô Giovanna, Maiorana, pessoal de Belém, Pará, tamo junto Alô Miguel das Praias Meu patrão da Ferraz Rapaz Bom, tem